A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Padre Edson Alves da Costa Ele é da Congregação do Santíssimo Redentor E já sabemos que o senhor é natural da cidade de Itabira Gostaria que o senhor falasse um pouco Quando o senhor sentiu a sua vocação Como é que foi que o senhor atuou Aonde o senhor estudou Fala um pouquinho da sua vida pra gente Muito bem Nasci em Itabira no dia 17 de fevereiro Mas lá permaneci apenas dois anos Minha família se mudou pra Coronel Fabriciano Conhecido como Vale do Aço Ali eu pude passar a minha infância E conheci um pouco Uma congregação que lá trabalhava Os missionários chaberianos Mas também tinha muita afeição Pela congregação do Santíssimo Redentor Depois nós nos mudamos pra Ipatinga Onde eu desenvolvi também a minha vida profissional Como comerciante Que trabalhava em lojas de máquina industrial Depois meu último serviço foi Em uma farmácia como balconista Ali foi o ponto crucial A decisão De dar um pouquinho mais de atenção Pra aquele primeiro convite Que eu sentia o desejo de ser padre Aos 21 anos Decidi procurar o acompanhamento vocacional Então fui acolhido pela congregação do Santíssimo Redentor Os missionários redentoristas Fiz todo o acompanhamento E exatamente há 20 anos atrás Chegava em Juiz de Fora Para cursar o ensino médio Estudei no colégio Machado Sobrinho Passei 3 anos na comunidade vocacional Santa Afonso Tive como formador o padre Nelson Antônio Hoje o nosso superior provincial O irmão Argemiro E também o irmão Afonso Esse falecido Cursei filosofia Na Universidade Federal de Juiz de Fora E aí Fui aprovado para a etapa seguinte O pré-noviciado Este aconteceu em Coronel Fabriciano No ano de 2005 O noviciado foi em Campina Grande Na Paraíba Porque a congregação começava a pensar Uma reestruturação Inclusive das etapas formativas Então a minha turma Queria fazer o noviciado Em Corvelo Foi designada para Campina Grande Na Paraíba Éramos 20 noviços Depois deste tempo Profissão religiosa A emissão dos votos de pobreza, castidade e obediência Temporariamente Enquanto cursava a teologia E depois No ano de 2010 Profissão perpétua E aí foi a minha primeira designação Para a comunidade De Campos dos Goitacazes Onde nós temos um santuário O santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Onde o senhor foi reitor Não, lá eu fui diácono Ah, diácono Neste período Mas o senhor também foi reitor Ah, desculpa Da Basílica de São Geraldo De São Geraldo Mas anteriormente A minha ordenação Acontece no dia 6 de novembro de 2010 Aí vem uma outra designação Coordenador dos trabalhos de missão itinerante Algo que é muito característico da congregação redentorista O trabalho de missão em paróquias Esse trabalho visa A organização pastoral Ou realmente a organização administrativa De uma paróquia que solicita-nos o trabalho Isso tem todo um período de preparação Que chamamos pré-missão Missão e pós-missão A designação havia sido para quatro anos Mas o provincial me chamou Olha, abandone Passe o serviço para outro E me nomeou secretário de pastoral vocacional Também Fiquei dois anos como secretário de pastoral vocacional Selecionando os jovens Acompanhando os jovens As futuras vocações da congregação Dois anos após Fui nomeado Reitor Da comunidade redentorista de Coronel Fabriciano E formador do pré-noviciado Também neste período Com a Assembleia Eletiva Provincial Foi eleito segundo conselheiro da província Membro do governo ordinário da província Designado para quatro anos Mas com o falecimento do padre Paulo Roberto Gonçalves Surgiu a necessidade de um reitor Para a Basílica de São Geraldo Então foi feito o convite Aceitei Assumi a reitoria Do dia 27 de novembro de 2016 Até o último 10 de fevereiro Lá também fui Formador do pré-noviciado Agora Na última assembleia No mês de outubro A composição do novo governo provincial Continuei como segundo conselheiro Foi reeleito segundo conselheiro da província E aí Quando o governo provincial Começa a organizar as casas Me fui apresentada A Igreja da Glória Como possibilidade de trabalho Foi deliberado Entre o conselho Aprovamos Então fui nomeado Para o quatriênio 2019-2022 Paroco da Igreja da Glória O que para mim É algo muito Gratificante Porque há 20 anos Chegava Exatamente Para ser seminarista E juiz de fora Até comentava com o confrade Quantas vezes subíamos A escadaria da Glória E olhávamos os grandes ícones Que lá residiam Padre João Fagundes Padre Jaime Padre Antunes Padre Barbosa Padre Freitas Sim Irmão Geraldo Irmão Afonso Olhávamos com uma certa expectativa Será que um dia vamos Residir nesta comunidade Redentorista Hoje O senhor veio como paro Da Igreja da Glória Que lindo Interessante mesmo O senhor veio 20 anos Duas décadas O senhor já conhecia Juiz de fora Estudou No Machado Fez faculdade Foi para a Federal Então você já conhece Vem a cidade E agora Ir passando pela igreja Que interessante Acho que ao mesmo tempo É que vem uma alegria De saber que durante duas décadas Houve um caminho feito Vem também agora o senso de responsabilidade É a primeira casa redentorista do Brasil Sim O senhor estava falando Nós estávamos conversando antes da entrevista A primeira casa redentorista No dia 2 de junho De 1893 Chegavam os redentoristas Chegavam Em Juiz de fora Os padres Matias Tuchens E Francisco Lomeia Vindos da Holanda A pedido Do acervispo de Mariana Para Trabalharem Nesta região Também pela aproximação Da questão Dos alemães Que aqui residiam Chegaram Vieram Sem perspectiva De retorno Para a Holanda É verdade Então isso nos motiva Dentro da congregação Esta disponibilidade De atender o convite Para os trabalhos Quando somos apresentados Olha Há esta possibilidade de trabalho Lembramos dos primeiros Que saíram Há muitos e muitos anos Deixaram suas casas Deixaram a província que pertenciam E vieram Fundar A primeira casa redentorista No Brasil Que vem a ser depois A vice-província Do Rio de Janeiro E depois se torna A província Rio, Minas E Espírito Santo Padre Edson Gostaria de comunicar Os nossos telespectadores E internautas Que em breve Muito em breve O senhor será Vai receber A posse Das mãos Do nosso arcebispo Serei bolsado Pelo nosso arcebispo Como paro Da paróquia da glória Muito em breve A gente vai divulgar Aqui no Dialogando E na nossa web Teve a data O dia certinho Para que você vá E prestigir Essa grande celebração Então eu queria que o senhor falasse As suas expectativas Você já falou Do prazer De estar De retornar A Juiz de Fora Dentro da sua missão Dessa grande missão Evangelizadora O meu último trabalho Como reitor Da Basílica de São Geraldo Ele foi Um tanto desafiador Acho que todo o trabalho Ele traz Desafios É a única Basílica Dedicada a São Geraldo No mundo Então Uma responsabilidade enorme A mesma responsabilidade Eu vejo agora Assumindo a paróquia da glória A dinâmica do santuário Basílica Um pouco diferente Da Da dinâmica pastoral Paróquia da glória Nós temos Acontecimentos aqui Que lá nós não tínhamos Por ser uma basílica Por um acordo Lá não tinha catequese Não tinha casamento Aqui nós teremos Catequese Casamento A todos os sacramentos Possíveis vão acontecer Ali A minha expectativa É responder Com muito carinho A confiança Que o governo da província Deposita Na minha pessoa E ao mesmo tempo O desejo De formar uma aliança Bonita de trabalho Com todos os agentes De pastorais Da Igreja da Glória Aquilo tem uma dinâmica Bonita A todo momento Pessoas ali se dedicam Pessoas se comprometem Pastoralmente A nossa equipe Eu a conheço Já há um bom tempo É uma equipe Muito boa De trabalho E ao mesmo tempo A expectativa De manter Esta afinidade Com a arquidiocese De Juiz de Fora Acho que Nós estamos Numa história E essa história Ela também Precisa ser Muito valorizada E como você estava falando O ano que vem Fazem 100 anos Os 100 anos Da primeira pedra Da construção Da construção Da Igreja da Glória Agora a paróquia da Glória Nós temos a Igreja de São Roque A própria Igreja da Glória E temos outras comunidades Então Nós atendíamos O Democrata Borboleta Mas depois Mas depois Até O padre José Cláudio Que era meu formador Na filosofia Cuidava daquela área Pastoral Em diálogo Com o paro E com o acervispo Não tenho certeza Se era com o Dom Eurico Preciso depois Averiguar Chegou a conclusão De dividir a paróquia Então agora a paróquia da Glória Está realmente ali Igreja da Glória E Capela de São Roque Mas também tem O ambulatório Nossa Senhora da Glória Que é um serviço De assistência social E a biblioteca E a biblioteca A biblioteca A administração É mais da congregação A paróquia mesmo É Capela São Roque Assistência social Nossa Senhora da Glória E atendemos também Aos domingos A comunidade próxima Ali com a celebração Da Eucaristia Correto Agora eu queria Que o senhor falasse Padre Edson A gente percebeu O vasto A vasta estrada O vasto percorrer Da sua vida missionária O senhor colocando Praticamente Ano a ano O senhor está sendo Transferido Mostra desse trabalho enorme Esse trabalho Tão dignificante Que o senhor vem À frente Da congregação Sempre procurando Prontamente Junto aos fiéis A melhor solução Agora eu queria Que o senhor falasse Para a gente Que conselho O senhor daria Para os jovens Principalmente os jovens Que estão nos assistindo Sobre as vocações O que o senhor vem Percebendo No decorrer De alguns anos Para cá Olha Primeiramente Assim Eu não tenho Vergonha de dizer isso Por questões de saúde E questões familiares Eu tive que Atrasar por várias vezes A possibilidade De se fazer um acompanhamento Vocacional Eu comecei o acompanhamento Vocacional Com 22 anos De idade Fiz um período De um ano De acompanhamento Até que Aceito Pela equipe De formadores E equipe De psicopedagogia Que trabalha conosco Então Vim para a juiz de fora Com 23 anos Vocação tardia Porque 23 anos Para cursar o ensino médio Dado Acontecimentos De saúde E também A necessidade De ser Um auxílio Necessário A minha família Sim Por questões De saúde De meu pai Também Acho que Quando Deus Convida Ele não olha A idade E acho que Como a gente fala Desculpe interromper O nosso tempo Não é o tempo de Deus Exatamente O menino Que queria ser padre Com 10 anos De idade Ele teve a oportunidade De discernir O caminho Com 22 Então A minha fala Como é que era tão forte Como pulsava No seu coração Exatamente E o auxílio Que eu recebi De padres Orientadores Espirituais O promotor Vocacional Que então Ultimamente Era o padre Nosso padre Provincial O padre Américo A seriedade Com que me ajudaram A olhar A minha história Aumentou mais O desejo De dedicar A minha vida Como missionário Redentorista Correto Então o meu convite Para o jovem É este Não tenha medo É verdade Se o coração Está inquieto Não tenha medo Procure Procure Se tiver que esperar Um pouquinho Espere Mas Lide com Seriedade Com o caminho Busque Maturidade No caminho Confie Na equipe De promoção Vocacional Confie Naqueles que Podem orientar Espiritualmente Acho que Vocação Diz de discernimento Discernimento A gente não consegue Sozinho É verdade Precisamos de suporte Precisamos de De parceiros No discernimento Eu gosto Eu gosto muito Eu gosto muito Desta imagem Do orientador espiritual Como quem Caminha lado a lado Com quem está sendo orientado É verdade Então Não tenha medo Não tenha medo De se lançar Neste mergulho De discernir Há vocações E vocações Sim Nem todas A gente consegue Responder Sozinho É verdade Então se o caminho É para a vocação Religiosa Procure Se o caminho É para a vocação Sacerdotal Como um padre Secular Procure Se jogue Realmente No caminho E a sua decisão Não é rápida Porque O prazo mínimo Por exemplo Na congregação Os santinhos Vendedores São 13 anos Sim Em 13 anos Eu fiquei no processo De formação Praticamente 11 anos É um tempo Muito interessante Para maturação Para amadurecer Para Que o vocacionado Se faça Vamos dizer Autor Da própria história Sim Ele saiba dizer Da própria história É verdade E ele se capacite Também Para ajudar A cuidar Da história Dos outros Com certeza Muito bom Bom padre Edson Eu vou pedir Um breve intervalo Daqui a pouco A gente volta Muito bem Eu vou pedir Retornamos o nosso Dialogando, hoje segunda-feira, conversando com o Padre Edson, que é o novo paroco da Paróquia da Glória, aqui em Juiz de Fora, que em breve, muito em breve, mas já está aqui, celebrando, vai ser impulsado pelo nosso arcebispo Dom Júlio. E a gente vai divulgar a data aqui para vocês, vocês não podem perder, nós estaremos lá, no WebTV, e nós temos aqui prestigiar e dar boas-vindas ao Padre Edson. Padre Edson, muito bom, a gente conversou, o senhor falou um pouco da sua vida, falou das suas experiências, da sua grande vocação missionária, e agora eu gostaria que o senhor falasse das suas expectativas em relação aqui à Paróquia da Glória. Muito bem, tem todo um caminho que já foi feito na Igreja da Glória, eu gosto muito de olhar aqueles que estiveram à frente do trabalho, o cuidado com que se dedicaram, o trabalho que realizaram, a expectativa maior é de fidelidade no caminho, fidelidade pastoral, ouvir as demandas, as necessidades da Paróquia da Glória, buscar meios de atender essas demandas, seja uma reforma, seja formação, seja cuidar cada vez mais para que o povo tenha um atendimento pastoral que mereça. Isso já veio sendo feito. Então, acho que a nossa tradição redentorista, quem chega, não chega para começar, chega para dar continuidade. Que lindo! A nossa... É uma obsessão, é filosofia, né? Isso entre nós. O redentorista, ele chega para assumir um trabalho, mas ele tem que ter essa consciência. um outro irá chegar e também terá condição de dar continuidade no trabalho. Não há uma ruptura. Não há uma ruptura. Isso é interessante. Há uma continuidade. Que bom se na política fosse assim também, né, padre? Poderíamos, né? Poderíamos, né? Estaríamos, acredito, um pouco melhor, né? Claro, claro. Seria uma utopia não tão distante, vamos pensar. Quem sabe um dia, né? Quem sabe, né? E acho que, pastoralmente falando, o desejo é, né? Como havia dito também um pouco há pouco, é esta fidelidade com a igreja de Juiz de Fora, o diálogo, né? A comunhão com os padres que aqui trabalham. Acho que uma aliança para o serviço. A expectativa é maior. Padre, eu queria que o senhor falasse, na sua visão, qual seria a importância da paróquia da glória para a arquidiocese de Juiz de Fora? A paróquia da glória, pelo que eu conheço, né, nesses 20 anos na congregação, ela traz um lugar da acolhida, né? São muitas as confissões, são muitos os aconselhamentos pastorais que lá acontecem, são muitas as dinâmicas celebrativas que lá acontecem. Muitos casamentos, né? Muitos casamentos, né? A igreja é muito requisitada para formaturas. Acho que o significado da igreja da glória para a arquidiocese, de Juiz de Fora, eu acho que ela é uma porta de acolhida. Sim. Para todos aqueles que procuram fazer uma experiência de fé. Não dá para fazer um caminho não em consonância, tem que ser em consonância. Então, ela é porta de acolhida para a igreja de arquidiocese de Juiz de Fora. Eu queria que o senhor também convidasse para o dia 28 de fevereiro, a partir de 20 horas, na Glória, na Paróquia da Glória, Igreja da Glória, onde o professor Virgílio, da Universidade Federal de Juiz de Fora, vai promover uma palestra sobre o nosso tema da campanha da fraternidade 2019, Fraternidade e Políticas Públicas. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o assunto. Muito bem. Cada ano a igreja, ela propõe um tema na campanha da fraternidade. Acho que esse tema cai como uma luva para esse momento. O cristão, ele precisa estar bem sintonizado com a realidade exterior também. Questões políticas, sociais. O momento é para uma reflexão. E o mais interessante é, não é uma reflexão que irá durar somente 40 dias. O repasse agora, no dia 28, e já então convidamos os paroquianos da Glória, os amigos da Igreja da Glória, ou aqueles que estão mais próximos para participarem conosco, ele é necessário para que o fiel cristão se localize. Estamos refletindo sobre o quê? Para não corrermos o risco de vivenciarmos essa reflexão somente os 40 dias da quaresma. Dia quarta-feira de cinza, abertura oficial da campanha, por 40 dias refletiremos. Tá, mas o que ficará como uma audácia nossa de testemunho para os outros dias do ano? O tema, ele é proposto para nós nos questionarmos, para fazermos uma boa reflexão, e isto iluminar todos os nossos outros dias também. A importância desse repasse é justamente abrir para os fiéis esta realidade temática, fraternidade e políticas públicas, que a Igreja no Brasil, a CNBB, propõe. Bom, Padre Edson, está chegando ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer imensamente o senhor ter aceito o nosso convite para estar conosco, onde nós também vamos colocar sempre, estamos colocando sempre à disposição da Paróquia da Glória, a nossa parceira aqui da Web TV, onde nós nos colocamos à disposição, caso necessitem, como sempre, mandar um abraço especial também ao Padre Sérgio, que esteve conosco também no decorrer, desde 2016, quando nós inauguramos a Web, e registrar também que nós estamos aqui, oferecendo todo o apoio na divulgação, informação à Paróquia da Glória, sob sua administração agora como parco. Parabéns, seja bem-vindo à Cidade de Juiz de Fora, à Igreja da Glória e à nossa Arquidiocese. Obrigado, Mônica, e também na sua pessoa. Agradeço ao Dom Gil pela acolhida e vamos juntos trabalhar. Acho que seremos parceiros também nos trabalhos, e a Web TV alcança vários fiéis, inúmeros fiéis, e esperamos também manter esta parceria, a Igreja da Glória, a Web TV, na Arquidiocese de Juiz de Fora. Muito obrigada. Gratidão pelo convite, gratidão por este bate-papo tão agradável. Nós é que agradecemos, mas eu gostaria de pedir uma bênção no final do nosso programa para todos nós, para os nossos telespectadores e internautas. A nossa proteção está no nome do Senhor, que criou o céu e a terra. Ouvi, Senhor, nossa oração, chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, Deus, Pai, nos abençoe e guarde, proteja-nos e conduza-nos na fidelidade do Evangelho, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, Padre Edson, por estar conosco. Bom, gente, o programa está chegando ao final. Uma boa segunda-feira para você, e até quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pitágoras, mude o curso da sua vida.